Amor 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 E eu, quanto mais o tempo passa, Maria, eu vou ser pra sempre seu A nossa história de avô, Maria bonita, superou os limites da sedução Tu serás pra sempre a minha, Maria, eu serei seu campeão Quando te vejo despida, sou a sombra da paixão Meus olhos até parecem, duas minhas emcercão Nas cabeceiras, no fio das caixões, na minha imaginação A nossa história de avô, Maria bonita, só imortalizou você E eu, quanto mais o tempo passa, Maria, eu vou ser pra sempre seu A nossa história de avô, Maria bonita, superou os limites da sedução Tu serás pra sempre a minha, Maria, eu serei seu campeão Amor 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 Amor